Música Meu nome é Flávio Marvosa Silva Eu tenho imensa fé em Deus Em 2006 comecei a conhecer essa Deusa de São Miguel Paulista Depois comecei a participar das missas do Padre de Milso Em 2006 cheguei perto do Padre de Milso, conversei com o Padre de Milso O primeiro coração para ele Eu desmaiava direto Eu tenho problema de epilepsia, pressão alta, diabetes A minha pressão hoje está bem controlada Não sai de 12 por 8, 14 por 8, 13 por 8, não sai A única coisa, eu sou a diabetes descontrolada Mas eu tenho fé em Deus Que nesse ciclo de Jericó Eu tenho uma professora Dá mais testemunho E chega perto do Padre de Milso e conversar com o Padre Que essa graça eu alcancei Eu tenho problemas também de renais Problemas renais O cálculo não viz direito, pus para fora Só esse cálculo não viz esquerdo está grande Mas eu tenho muita fé Que Deus vai proverá Deus vai dar força e graça para mim Nessa perícia também do IDSS Que Deus vai pôr a sua mão em frente nessa perícia Sempre eu conversei com o Padre de Milso O nosso Padre Geraldo também O Padre já me deu muito conselho Cansei várias graças aqui na Teocésia No ciclo de Jericó 2007, 2008, 2009 Agora 2010 Sempre graças e graças Eu tenho fé Que minha mãe também Mude o coração dela Que Deus dê um coração novo para ela Que eu tenho fé Nossa, ela é parecida Samigar Canja Nunca abandonei Samigar Canja São despedido Nosso Senhor da Conceição Imaculada Sempre os conceitos do Padre de Milso também me deu Dá, é um Padre muito bom na Comissão João Batista Em 2007, eu fui na missa dele Um louvor muito bonito Muito bonito Padre de Milso Eu dou meus parabéns ao Senhor Que o Senhor é um mensageiro de luz O Senhor é um mensageiro que Deus intercedeu ao Senhor Que o Senhor sempre está conosco Sempre está e estará Que eu tenho fé nas Suas orações Nos seus prazeres da igreja Sempre o Senhor está diante de nós Primeiramente a Jesus Eu sou intercessor dele E nesse centro de Jericó 2010 A ter muitas graças Eu tenho fé E primeiramente em Deus Em Jesus Cristo Ó caríssimo Hoje também que eu sou um membro da Irmandade do Santíssimo Também que eu tenho muita fé Que nasce a Deus César Eu já cansei graças Estou causando Eu tenho muita fé no Pai Amém 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 Amém